Alexandre XRE300, hora de vestes, 650 Vamos passear Vamos lá, vamos lá, vamos lá Você está no canal Alexandre XRE300 Quando eu comecei o canal eu tinha uma XRE300 2013 Peguei ela com 24 mil km E vendi ela com mais de 60 mil km Andei bastante nela, muito feliz E agora estamos de vestes, 650 aps E aí E aí E aí E aí Estamos no estado de Pernambuco Estamos saindo da cidade de Moreno Moreno e chegando em Jaboató Aqui ainda é Moreno Eu acho Só um toque no acelerador Vai com sede Sede de velocidade Sede de gasolina E aí 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 Sendo de volta E aí E aí E aí E aí Viu a fumaça ali no posto, mas não era no postão, não era no estabelecimento ao lado Vou por causa disso, o caminhão estava desviando de alguma coisa ali e eu estava de lado dele, você catuca aqui e vai Maravilha Maravilha Andei de faixa ali por causa dos sol lavados que tem Os remédios com um desnível muito grande Fela da gaita ali empinando pipa Na beira da estrada Fela da gaita ali Será que ele vai parar? Vamos lá Essas horas o cara tem que ser ignorante mesmo Mãe Mãe Ai 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 Mãe 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 Difficul E é isso aí galera Valeu Até amanhã